A Emporio Casa Decor da empresária Tayonara Landinha Drade Nogueira, pelo terceiro ano consecutivo, realiza o coquetel de lançamento, coleção de Natal e Ano Novo. Esse ano, devido à pandemia, a empresária teve o cuidado de tomar todas as medidas preventivas, inclusive ampliando e tornando o espaço mais arejado para receber os amigos e clientes. A loja tem um showroom dedicado à mesa posta, decoração de ambientes, adereços, adornos e utilidades domésticas, sempre em busca de todas as tendências e novidades. E o melhor, com preço justo e acessível a todos, Tayonara tem feito constantes viagens. Além da coleção de Natal, a Emporio Casa Decor está com uma vasta diversidade em louças, taças, adornos, flores, plantas, vasos, tudo o que você precisa para decorar sua casa, consultório, escritório e também para surpreender sua família e amigos em suas recepções, cafés, jantares e outros eventos. A loja conta também com veículo próprio, possibilitando levar todos os produtos onde precisar, inclusive em outras cidades. Tem tanta opção, gente, eu acho que esse ano é um ano diferente, é um ano que as pessoas com certeza querem trazer mais amor, mais afeto, tranquilidade para dentro de seus lares. É um ano super diferente, apático e eu acho que o Natal veio para propiciar isso às famílias. A gente tem várias opções de enfeite, desde árvore, guirlandas, muitas flores, volta a falar do lúdico, tem muitas peças para alegrar as crianças, para trazer essa alegria dentro do lar. E a mesa posta também, eu acredito muito no poder da mesa posta, tem muita coisa linda voltada à mesa posta com a temática de Natal. As louças estão lindas, todas estilizadas para o Natal, exclusivo para o Natal. Então, tem infinidade de possibilidades para trazer essa alegria do Natal para dentro dos lares. Para quem ainda não conhece a loja, onde ela fica localizada e qual o seu mix de produtos, Leonara? A loja fica no Dona Diva, no Dona Diva, o bairro Dona Diva. Fica duas ruas atrás do Seminário dos Padres, a Lameira das Garuvas 414. Aqui nós trabalhamos com decoração, vários itens de decoração, móveis soltos, vários itens, todos os itens para uma bela mesa posta. Nós estamos aqui sempre prontos para atender os clientes, nós ajudamos com as nossas ideias, com as nossas inspirações. Estamos aqui de portas abertas para receber vocês, ainda mais agora no Natal, que a loja realmente está linda, encantadora. Tenho certeza que todos que entrarem aqui na loja vão se encantar. Aqui a gente tem uma grande responsabilidade também, desde que nós começamos a pensar no Natal, para a nossa nova realidade, com a pandemia. Nós pensamos como que a gente iria comemorar os três anos da Emporio, mostrar a nossa coleção de Natal, mas ao mesmo tempo trazer segurança para os clientes também, com flor. Nós ampliamos o nosso espaço, nós deixamos aqui bem mais arejado, com mais espaço, para evitar aglomeração, para ter uma circulação de ar. Nós ampliamos, o espaço está maravilhoso. E outra coisa que nós contamos também, que tem tido grande procura, é o delivery. Nossas redes sociais estão abertas aí, para vocês nos chamarem em direct. Temos dois WhatsApps também, para poder atender vocês. O que vocês precisarem de produtos, a gente também faz esse delivery, que é muito importante. Temos dois WhatsApps também, para poder atender vocês.